Esse comentário que nós vamos trazer agora, ele me disse uma frase um dia, ele falou assim, a viola, ela é feminina, ela tem que ser tratada com muito carinho, como se trata uma mulher. Almir Sáter! Ô, meu Deus! Ele veio preparado pelo frio do Pantanal, rapaz, olha só. Doria eu tocar viola perto desse homem agora, né? Você é carudo, deixa eu lá. Eu sou carudo, meu. Ó o som da viola dele. A minha tá igual? O meu de som tem que tá igual, pelo amor de Deus. Eu tenho minha trilha. O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a nascente dos meus olhos Que for voar com a corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma tesoura Chegou, né? Chegou, né? O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando ama de verdade O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba Vai jogar água Vai jogar água pra fora Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Que chora Almiro Sáter Muito obrigado Obrigado pela honra que nos deu aí Mais uma vez, né? Vamos sair com palmas de senhora Aplausos Obrigado.